No vídeo passado, Cat nos contou sobre toda a agonia e angústia geradas por Elvis sobre ela e sobre as garotas do grupo vocal, as Sweet Inspirations. Por essa época, Elvis estava tendo um breve relacionamento com a Miss Georgia, Diana Goodman. Mais tarde, juntamente com Diana, Elvis cruza com Cat pelo corredor. Logo em seguida, ele manda chamá-la. O que resultou dessa conversa? Vamos ver agora. Elvis e Cat Depois que saí, lembro que tremia assustadoramente nos bastidores, como se tivesse uma doença terrível. Também recordo de estar sentada horrorizada no ônibus, no escuro. Eu havia embarcado no ônibus vazio, no estacionamento, com Silvia e Stel. Ambas estavam chorando e eu estava simplesmente furiosa e humilhada. Nós três ficamos ali sentadas no escuro e nos escondemos do resto do mundo enquanto aguardávamos o show terminar. Eu não tinha a menor ideia do que podia acontecer comigo, mas a única certeza que eu tinha naquele instante é que estava partindo para casa, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Tom Diskin veio me ver naquela noite e conversou muito comigo. Ele praticamente implorou para eu terminar o resto da turnê, porque faltavam apenas três dias. Mas o palco de Elvis se transformou no nosso ringue de boxe, uma vez que os preparativos da viagem não nos permitiam a oportunidade de falar um com os outros e resolver nossos problemas. A tensão estava muito alta e me recusei a ir na noite seguinte em Greensboro, Carolina do Norte. Vi Elvis voltando do show naquela noite em Greensboro, mas o ignorei. Ele estava com uma garota que eu não reconheci. Foi um momento desconfortável para nós dois. Estávamos caminhando um em direção ao outro por um longo corredor. Quando nos cruzamos no meio do corredor, ele me lançou um olhar de repugnância. Dois minutos depois, quando cheguei ao meu quarto, Red West estava na minha porta. Ele quer ver você. Você quer ir? Eu sabia que isso seria desagradável, mas eu queria acabar logo com isso. Sim, Red. Vamos. Ele me acompanhou até a suíte de Elvis. Elvis tinha se livrado da outra garota. Ele olhou para mim e balançou a cabeça. Achei que seria engraçado. Explicou ele. Não foi nem um pouco engraçado e você sabe muito bem disso. Como alguém poderia achar engraçado o que você fez? Acho que ele ficou surpreso por eu não aceitar suas desculpas. Ele não estava acostumado a pedir desculpas e não serem aceitas. No entanto, eu poderia dizer que ele não estava sendo totalmente sincero e isso me deixou mais irada do que nunca. Elvis estava sentado na cama, trajando seu kimono de karatê e com uma arma. Então ele disse. Tenho um presente para você. Ele segurava um relógio de pulso embrulhado para presente em uma das mãos e uma arma na outra. Ele apontou a arma para mim. O que você quer? Isso ou isso? Naquele segundo instante, fiquei furiosa com seu guarda-costas, Red West, por permitir que eu entrasse no quarto, quando não tinha a menor intenção de permanecer lá comigo. Certamente, ele devia saber em que estado Elvis se encontrava e simplesmente deu de ombros e me abandonou lá sozinha com ele, com aquela arma. Tentei me recompor, mas meu coração disparou, com todos os tipos de pensamentos malucos. Isso é loucura, ele está falando sério? Como vou sair dessa? Então, eu sorri docemente e disse o mais suave que consegui. Ora, eu vou aceitar o presente, é claro. Obrigado. Então Elvis riu. Eu ri também, mas por dentro eu estava confusa. Foi tão assustador que senti como se todos os músculos estivessem prestes a entrar em colapso devido à fraqueza que os acometeu. Mas, externamente, aparentemente, tentei manter a calma. De qualquer forma, decidi naquele momento contar a ele como me sentia, Pelo menos, quando senti que era seguro falar com ele. Elvis, eu tenho que sair do show. Ficarei até a turnê terminar, mas então acho que será melhor para nós nos afastarmos. Ele sorriu e encolheu os ombros. Se você acha que é o melhor a fazer, então é o melhor. Não farei ou direi nada para dissuadi-la. Se é assim que você se sente... Disse o quanto havia pensado a respeito e que achava, de fato, que essa era a solução certa a tomar. Saí com uma sensação esquisita, desconfortável, mas convencida que Elvis compreendeu que seguir por caminhos separados era a única solução lógica para um problema que, de alguma forma, tomou tal desproporção descomunal, na sua mente, ao menos. Na noite seguinte, eu estava de volta ao palco e, quando chegou a hora das apresentações, Elvis saiu do palco e J.D. foi até o microfone e nos apresentou. Acho que essa foi a maneira que ele encontrou de salvar as aparências, mas fiquei lívida ao ver outra pessoa fazendo as apresentações. A turnê chegou ao fim e fui buscar refúgio, descanso e trabalho em casa, tentando analisar toda a situação. Quando Elvis me saudou com a arma em punho em uma mão e o relógio de pulso na outra, não parecia excessivamente medicado. Não tinha a voz pastosa, nem demonstrava, aparentemente, estar alterado, exceto pela arma que apontava na minha direção. Mas havia algo nele totalmente diferente, um lado obscuro que eu nunca tinha visto antes. Pensei no que acontecer ao longo do ano e lembrei que ele fez várias biópsias de fígado durante esse período. Eu estava ciente também que ele sofria de dores terríveis há pelo menos 10 anos. Perguntava-me se havia algum segredo que ele estava escondendo de nós, se por acaso não estivesse pior de saúde do que deixava transparecer. Eu sabia em minha alma que algo realmente o atormentava, mas não estava em condições de descobrir o que era. Tudo isso foi tão triste e desnecessário, eu chorava em prantos pela forma como tudo sucedeu sempre que me permitia pensar no ocorrido. Eu comecei a fazer todos os tipos de planos, fazer testes, datas de gravação e pensar muito sobre meu futuro. Então, um dia, Tom Diskin ligou e disse que Elvis queria que eu voltasse para a próxima turnê. Suas palavras me atingiram como uma bomba. Tom, você só pode estar brincando. Fiquei chocada. Não, Cat, por favor, volte. Elvis quer você. Somos todos uma família e todos passamos por muita coisa juntos. Vamos deixar isso para trás, perdoar e esquecer. Eu disse a Tom que entraria em contato com ele, que precisava de um tempo para pensar. Pensei no comportamento errático de Elvis no palco. Poderia acometê-lo novamente? Eu sabia de rumores circulando dentro do grupo sobre a medicação de Elvis e todos os tipos de desculpas estavam sendo dadas para as suas ações. Eu sabia. Em meu coração, eu sabia que havia algo mais. Algo de muito errado em seu comportamento. Simplesmente não era ele. Não fazia parte de sua personalidade. Não era a mesma pessoa. Eu tinha passado muito tempo com Elvis e sabia o quanto ele era capaz de se desculpar se estivesse errado. Também o primeiro a perdoar qualquer mal que, por ventura, lhe fizessem. Ele prontamente assumia a responsabilidade por seus erros ou por machucar alguém. Eu queria saber qual o fator predominante para a mudança em seu comportamento, sempre tão sensível e amoroso, para algo tão grosseiro e selvagem. Também considerei outras razões para retornar. Eu estava em Los Angeles há um mês, realmente lutando para continuar trabalhando. Eu estava cantando solos no show de Elvis e não estava tendo esse tipo de exposição em nenhum outro lugar. Quando decidi voltar, penso que não foi propriamente porque desejava voltar à nossa grande família feliz, mas sim porque o rendimento era bom, era estável e era bom para a minha carreira. Fiquei muito desconfortável com a forma como a minha relação com Elvis terminou. Eu não queria deixar uma situação feia sem solução, especialmente porque havíamos compartilhado um relacionamento tão maravilhoso no passado. Eu ainda tinha uma sensação inexplicável, consciente que meu Deus pretendia que eu permanecesse ali. Havia simplesmente motivos demais para retornar e motivos insuficientes para dizer não. Então liguei para Tom Diskin e disse, vou participar da próxima turnê e sentir como vai ser. É estranho que não me recorde da minha primeira aparição no show, onde foi, nem como Elvis me cumprimentou. Mas deve ter sido um regresso à casa muito normal para mim, como se nada tivesse acontecido durante a última turnê. Talvez em minhas tentativas de esquecer e deixar para trás, eu simplesmente tenha bloqueado. Será que Elvis aprendeu alguma coisa com a debandada em Norfak? Não tinha a menor ideia, mas uma vez um amigo perguntou. Em algum momento ele chegou a fazer esse tipo de coisa novamente? Balancei a cabeça e disse, não, nunca mais. Meu amigo respondeu, então acho que ele aprendeu alguma coisa ou teria tentado de novo. Suponho que isso diz tudo. Acho que este pode ser um bom momento para explicar os meus verdadeiros sentimentos em relação a Elvis. Muitas pessoas perguntaram, você não sentia ciúme toda vez que o via com outra pessoa? Para que conste, de uma vez por todas, não. Não senti nenhum ciúme. Depois do primeiro ano, eu simplesmente o amei de uma forma diferente de antes. Eu realmente queria que ele fosse feliz. Claro, eu ainda o amava, mas sabia que não me encaixava mais naquela parte de sua vida. Certa vez, um amigo me disse, e se Elvis lhe pedisse em casamento, você aceitaria? Não. Eu nem teria considerado um passo tão grande. Eu não desejava ser o tipo de mulher que ele gostaria que eu fosse. Queria trabalhar e me concentrar na minha carreira. Minha impressão era de que alguma outra mulher poderia estar à sua disposição, aguentando suas infidelidades e necessidades constantes. E eu tinha certeza de que nenhuma mulher jamais conseguiria segurar Elvis. Eu não tinha intenção de me adicionar à sua longa lista de vítimas. Eu já tinha sido vítima o suficiente. Elvis e eu nos relacionávamos em um nível diferente, respeitando nossos talentos e habilidades mútuas. Gostávamos um do outro como indivíduos e, às vezes, tenho observado ao longo dos anos, quando duas pessoas se separam, elas podem ter um relacionamento ainda mais forte depois de reorganizarem as peças. Acho que isso era verdade entre Elvis e eu. Por essa altura, já tinha amadurecido muito e via Elvis com olhos diferentes. Seja o que for que tenha sido perdido quando saí do palco em Norfek, foi substituído por algo muito mais forte e verdadeiramente mais permanente. Elvis não havia sido ele mesmo durante aqueles dias sombrios. Ele estava totalmente fora de controle, em parte devido aos efeitos combinados de seus vários medicamentos, e sua saúde geral debilitada trazia angústia mais do que ele deixava transparecer. Mas agora, ele estava bem mais próximo do seu normal novamente. Apesar do que os guarda-costas disseram no seu livro, Elvis tinha realmente melhorado de muitas formas diferentes. Embora sua saúde estivesse pior do que nunca, seu senso de humor havia retornado. Simplesmente ali não estava nem sombra do mesmo homem que me humilhou e envergonhou em junho e julho de 1975. Ele estava mudado, e certamente para muito melhor. Fiquei mais em paz com o nosso relacionamento. Ele sabia que, apesar de tudo o que tinha acontecido, quando precisasse de alguém em quem confiar, eu sempre estaria lá para ele. Havíamos passado por um período e uma experiência que teriam encerrado a maioria dos relacionamentos. Olhando para trás, fico surpresa com a nossa capacidade não apenas de perdoar, mas de crescer no respeito mútuo e no amor um pelo outro. Nosso relacionamento adquiriu um novo significado, que poderia superar a mesquinhez causada por tensões incomuns. Uma compreensão fecunda e maravilhosa criaria raízes e se aprofundaria nos dois curtos anos que restavam. Recordo de me inclinar para ele uma vez em sua suíte e sussurrar. Apenas seja feliz. Ele sorriu e eu sabia que tudo ficaria bem entre nós para sempre. Final do capítulo 11 Segunda-feira eu volto com o décimo segundo capítulo, o último capítulo deste audiobook, às oito da noite. Espero os amigos. Elvis, para sempre.